Olá amigos, é o nosso canal Piscina Limpa, o seu intercâmbio entre o piscineiro e o dono de piscina Gente, estou acabando de chegar em uma piscina que eu faço o tratamento Estou acabando de entrar na casa de máquina, gente, olha só o que tem ali, olha só Vou dar um zoom, para ver se consegue pegar, gente, olha só Uma aranha muito grande, gente, eu não sei que aranha que é essa, parece que é a caranguejeira, olha só Se um bicho desse te pica, você tem que sair correndo para o hospital mais rápido, gente Isso aí é uma coisa que talvez você nem consiga chegar até lá, entendeu? Uma coisa muito venenosa, tem aranha muito venenosa, gente, no Brasil, né? Não sei se essa é venenosa, gente, que ela é grande, ela é, olha só Mas, de todo jeito, fica um alerta, gente, toma cuidado E antes de entrar, olha nos cantinhos, né? Que cobra, costuma gostar desses cantinhos assim, ó Entendeu? Ó Então é isso aí, gente, um abraço para vocês É isso aí, gente, um abraço para vocês